Música Olá pessoal, boa tarde. Está no ar mais um programa palco aqui pela TV Unifev. No programa de hoje nós recebemos a visita dos músicos Glaxon Ferreira e Júnior Antonelli. Juntos eles apresentam um repertório que vai desde o reggae até o melhor do rock internacional. Vamos conferir então? Música Música Agora eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Mas eu me lembro de tudo e mal Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem Diz os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Uns dias de lutar O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Vai Menina linda, eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Agora eu sei Exatamente o que fazer Poder contar Poder contar com você Mas eu me lembro de tudo Irmão, eu estava lá também O homem quando sai em paz Eu só quero guerra com ninguém Primeiramente meu nome é Gladyson Ferreira Todo mundo me conhece na cidade, na região como Gladyson Ferreira Esse é o meu amigo Júnior, Júnior Antonelli Nosso trabalho A gente já tem o nosso trabalho há 13 anos A gente começou a trabalhar junto em 2001 Isso né? Começamos a trabalhar junto em 2001 Temos também o nosso trabalho paralelo Que é o nosso trabalho próprio também A gente está trabalhando para gravar o nosso próximo CD E estamos na Correira A gente trabalha em todos os tipos de festa Casamento, aniversário, barzinhos, reuniões, festa de empresa E essa é a nossa batalha Você sabe que a música é difícil Então a gente batalha bastante A gente tem corrido bastante há bastante anos Eu também tenho outros trabalhos paralelos também Mas a gente está na correria Agora eu vou deixar o Júnior falar um pouquinho do trabalho dele também Que ele também tem um trabalho solo também Eu sou o Júnior Antonelli Eu trabalho com uma escola de música Tenho um trabalho paralelo também com uma dupla sertaneja Júnior e Tiago E acompanho o Gladson nessa caminhada aí De rock and roll pela região inteirinha E estamos juntos aí Desde 2001 né Glad? Música A CIDADE NO BRASIL 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 ME DEU ESPAÇO ME DEU ESPAÇO PARA ME TRABALHAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EU TENHO O ROCK AND ROLL NA MINHA VEA QUE DESDE CRIANÇA EU CURTO ROCK EU OUÇO ROCK EU OUÇO REGUE É BEM DIVERSIFICADO EU GOSSO DE LED ZEPP EU GOSSO DE MUITAS BANDAS ANTIGAS COISAS NOVAS TAMBÉM E TAL EU OUÇO BEM DIVERSIFICADO SÓ QUE EU TENHO UM ESTILO PRÓPRIO O QUE EU GOSSO DE OUVIR MESMO É O REGUE ROCK MPB Música BOA Música BRASILLEIRA A Música BRASILIRA É MUITO BOA EU POSSO CITAR VARIOS NOMES AQUI DE MÚSICOS QUE EU GOSSO E O MEIO ESTILO É O ESTILO PROPRIO EU PROCURO FICAR À VONTADE CURTIR, DANÇAR NO PALCO ME SENTI À VONTADE PORQUE EU PENSO ASSIM SE VOCÊ QUER FAZER ALGUÉM FELIZ PRIMEIRAMENTE VOCÊ TEM QUE ESTAR FELIZ SE VOCÊ NÃO TIVER FELIZ VOCÊ NÃO CONSEGUE FAZER NINGUÉM FELIZ ENTÃO EU PROCURO ESQUECER TUDO PORQUE AS VEZES A GENTE A GENTE SAI DE CASA POR UM TRABALHO ME TRANSFORMAR CARA EU FALO ISSO COM ELE A GENTE CONSEGUE SE TRANSFORMAR E ESQUECER OS PROBLEMAS PORQUE TODO MUNDO TEM PROBLEMAS E EU TOU AQUI CARA PRA SATISFAZER AS PESSOAS LEVAR A ALEGRIA TÃO EU TENHO O MEU ESTILO PROPRIO EU PROCURO FICAR À VONTADE CURTI BASTANTE DANÇAR ME SENTI BEM PORQUE EU SEI QUE EU ME SENTIENDO BEM AS OUTRAS PESSOAS TAMBÉ VAM ME SENTIR BEM NA NOITE COM A GENTE SO 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 YOU THINK DO YOU TAKE IT CAN TELL HAVING FROM HAVING A BLUE SKY FROM HAVING A BLUE SKY FROM HAVING A CELLY TRAVELY A GREEN FEEL FOR IT COMES TO THE RAIN SMILE FOR THE FRIEND DO YOU TAKE IT CAN TELL LATER GET TO THE TRAIN YOUR PEER YOUR PEER ARMS BECAUSE FAR AGAINST THE DREAMS BOTTLE FULL OF COLD THE BREEZE GO GO KISSING TAMBÉ DID YOU STAY AND WALK ON PARTY AND WALK ON PARTY WORLD AND THE GAME 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 WILL FAKE A THINK A THINK OF LES A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL